Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C6 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo o depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a gente, pessoal. Tô hoje em mais um dia no csgo.net. Código C6 ativo. 30% de bônus, mas brinde aí, formulário na descrição. Começou as entregas de skins aí, pessoal. Cara, temos aqui 200 dólares hoje. Estamos com um pouco menos de saldo aí que o normal. Cara, hoje eu vou estar abrindo aqui alguma caixinha mais barata. Deixa eu ver uma aqui. Vamos na caixinha aí do market hoje? Bora lá. Faz tempo que eu não api essa caixinha, velho. Essa caixinha, ela tá com 36% de profit, velho. É tipo uma win, né? Mas vamos lá. Vamos ver aí. Não lembro se essa caixinha tem tanta porcentagem assim. Eu acho que ela mudou. Nem dela ser tão barata. Ó, gastamos 22, 18... É, perdemos um pouquinho do bônus ali. Perdemos o bônus, na verdade, né? Vamos ver agora. 14 prejuízos. Mais 10. Muita Glock. Uma Mac Industries agora. 17. Prejuízos aí, abaixo do bônus. Bem pouquinho. Melhor drop daqui, sem dúvida, é a CIMOV. Mas, ó, profit acima do... Do que a gente gastou, acima do bônus. E menos sem dropar a CIMOV, cara. Gasta 20 aqui. Se dropar 4, essa daqui já paga abertura. É uma caixinha que, na minha opinião, tá até que bem balanceada. Ah, aqui foi ruim. Mas é uma caixinha que tá bem balanceada, cara. É uma porcentagem bem legal. Claro que a porcentagem tem que ver, né? Quantos porcento é cada... É, mas, ó, tá com 15% aqui de bênçãos daqui de 5, que paga 2, 3 caixas. 2 caixas. É. Tá boa, tá boa a porcentagem dela, velho. Tá boa a porcentagem dela. A cada é bem pouquinho. A K tá com 0,16. É, não tão pouco, não. Vamos ver. Vamos ver. 19. Penúltima. Vamos ver agora. 2 alps, uma desert, 13. Aqui foi ruim. E a última de 10, modo rápido. Veio a K na última de 10, pessoal. 52. Cara, ó. Pra você ter 200 aqui, se você repostar aí com o código C6, 155, você tem 200. Tem que ter no mínimo 155 aqui. Temos 194, cara. Ó, foi acima do bônus aí pra caramba. Vamos fazer os contratinhos aqui. Já que deu bom. O certo é sair com o Profit, mas vamos lá. Conteúdo, bora. Nunca faça contrato com o seu Profit, hein. Eu não sei se você é muito louco. 5,8 dólar. 2,1 dólar. Perdemos. Mais um aqui agora. Vamos lá. 3 dólar. E veio pra gente. 2,59. Perdeu mais um pouco. Transformamos vários aqui em baratinho, numa um pouquinho mais caro, mas foi prejuízo. 2,55. 3, beleza. Profit. 1,28. 1,86. Bora. 8. Pra 8. Beleza. Muita up aqui, vai. Vai. Pra 8. Prejuízo. 1,28. 9. Pra 11. Profit. 8. Pra 32. Profitaço. Beleza. Aqui deu bom. 12. Pra 18. Mais um Profit. Que é isso. Tá dando bons contratos aqui. 9. 9. Pra 9. Beleza. Tá dando bom pra caramba a gente, velho. Tão pegando skin mais barato e transformando skin mais cara. 7. Nossa, pra 2 aqui a gente perdeu 5. Aqui foi quase 100% de perda. 4. Pra 1. Aqui foi ruim de novo. É, talvez aqui tenha dado o limite aí de Profit. É possível que o contrato vai profitar infinito também. Tem que ter muita sorte. 9. 6. É aquilo que eu falo, não existe Profit infinito, cara. Mas se você tem a sorte aí, não dá pra abusar da sorte, cara. Uma hora vai ter limite. Uma hora a sua sorte acaba. Ixi. Vamos lá, vamos lá. A gente tá no Profit, vamos arriscar um pouquinho mais. Só que, por isso que não deve ser risco ao Profit. Se já profitou ali, para do Profit. Não arrisca o Profit, não. Cara. Cheque chega, hein, velho. Pode ser que tamo... Ah, 205 Profit, tamo uns 10 dólares, velho. A mais ainda aí. GG, pessoal. GG, GG. CSGO.net aí, pessoal. Código C6. É isso. Valeu. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Você aí, gosta de apostar no CSGO.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C6. em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4,00 até R$2,000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo.